Passageiros do voo 1783 da Gol, que fazia a rota Manaus-Brasília, foram submetidos a uma análise clínica, assim que o avião pousou no Aeroporto Internacional de Brasília. A medida foi necessária porque um homem de 64 anos informou a tripulação que estaria gripado. Após os procedimentos padrões de exames clínicos nos passageiros e tripulação e desinfecção, os passageiros foram liberados. A Anvisa descartou a hipótese de gripe suína, mas os 119 passageiros tiveram que preencher dados para que a Anvisa mantenha contato, caso a suspeita volte.